Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Ele manda aqui, fala turma, quero saber sua opinião sobre o que acontece após a partida. Acreditas que pessoas permanecem conscientes em outro plano até o dia do julgamento final ou simplesmente dormem? Quais argumentos defendem ambas as teses no seu entendimento? Qual a alternativa acredita ser a mais provável? Na verdade eu nem tenho aquela mais provável, eu tenho aquela que é empírica, concreta, que a Bíblia me dá elementos. Quando Jesus olha o bandido da cruz ao lado dele, ele fala, hoje você vai estar comigo no paraíso. Estavam reclamando, você lembra no filme, e um pegou, poxa, esse é o Messias, eu reconheço, então hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele não falou, daqui a mil anos você vai tirar um ronco aí, vai tirar um sono e aí depois eu volto. Então é hoje, então primeiro ponto. Outro ponto é uma parábola que fala de rico e Lázaro. Então mostra um homem muito rico e Lázaro um pobre, um mendigo. E os dois morrem. Um deles vai para o céu, outro vai para o inferno. Porque um era mau, foi para o inferno, outro que era bom, foi para o céu. E eles usam a alegoria lá, seio de Abraão, porque era o cultural judeu da época. Mas transportando para a nossa realidade, o céu é o inferno. E aí ele está plenamente consciente de onde ele está, quem ele é, e fica preocupado com a família. Ele fala, poxa, eu quero falar para a minha família que o negócio está estreito. E aí Deus fala para ele, não, eles têm os profetas na terra, tem os homens de Deus aqui, já estão dizendo. Então eles têm consciência de onde eles estão e eu tenho a clara convicção que é imediato. O próprio Jesus ressuscitou, apareceu no corpo glorioso, plenamente ciente de quem ele era, qual era a sua missão, quem eram as pessoas. Então você não fica, mesmo porque a nossa memória, ela deteriora. Você pode ter um Parkinson aí, pronto, sua memória vai para o espaço. Agora, se esse cara que tem um Parkinson, ele morreu, a memória dele está 100% preservada, porque a memória não está presa na nossa carne, na nossa matéria. Ela está no âmbito espiritual, ela é como se fosse um HD externo. Porque quando você está no corpo ressurreto, não está mais nessa casca, você tem plena consciência de quem é você, sua memória, está tudo preservado. Mas você vai com a identidade dessa terra? Você tem o mesmo nome, a mesma fisionomia? Eu creio que vai ter uma fisionomia semelhante, não idêntica. Porque quando Jesus está ressurreto, Maria Madalena foi a primeira a ir no sepulcro. Uma coisa curiosa, porque as mulheres eram extremamente desprezadas naquela época. E Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus, uma mulher. Aí tem as más línguas, isso foi estratégia de Deus, para a notícia espalhar mais rápido quanto com a mulher, que ela fofoca. Aí ela apareceu ali, e ela não reconheceu Jesus, achou que ele fosse o jardineiro. E ela ainda fala, poxa, onde é que levaram Jesus? E na hora que ele fala o nome dela, fala Maria, Pela voz ela reconheceu, poxa, achei Jesus. Mas assim, isso foi quando ele ressuscitou e voltou para essa terra, para esse mundo físico. Porque ele teve que ter uma forma. Mas eu digo, quando a gente morre e vai para lá, seja lá onde esse lugar for, que a gente não sabe o que é, a gente carrega a nossa identidade? A sua memória, eu creio que sim. A memória vai junto, todas as suas vivências, as suas experiências, a sua memória vai junto, com toda certeza. Agora, a sua identidade física, a Bíblia diz que quando nós morremos, nós ficamos como anjos. E anjo quer dizer jovem. Então nós vamos ser uma espécie de adultos jovens, na minha interpretação lá. Adão e Eva foram criados no paraíso, uma dimensão espiritual, como eu já falei. Eles estavam adultos, não foram criados dois bebês no paraíso e as talavistas, se viriam ainda. Já estavam adultos. Então eu imagino adulto jovem. Nós vamos estar lá com uma forma como adulto jovem. É que eu fico pensando assim, se a nossa identidade, o nosso nome, as nossas memórias, elas não são meio que moldadas pelo nosso ego? E o nosso ego não é uma coisa saudável de se ter? Ah, mas eu acho que aí você tem acesso a compartimentos da sua memória que a gente não tem aqui. A gente usa muito pouquinho no cérebro, né? Ah, é. Sim, tem esse ponto também. Acho que abre essas comportas aí, você tem um vislumbre muito maior. Sua consciência é outra, né? Isso, é isso. Imagino que se a gente for para lá e carregar a mesma identidade, uma fisionomia parecida, meio que é o ego indo para lá. Não, mas aí não fica ego, é. Não seria isso, né? Não, não. Você abre essas comportas, você tem 100% da sua consciência cósmica, pode chamar assim. Aí você tem 100% dela. Toca mais uma aí? Dato, quer falar? Não, só aproveitando. Em relação a ter memória, está dando para ouvir? Tá. Eu nunca entendi isso, porque eu penso assim, lá as pessoas vão se reconhecer? Tem alguma passagem que fala sobre isso? Porque, por exemplo, um cara que foi casado três vezes. Tipo, como que fica assim, sabe? Porque a gente fala, agora eu vou voltar a ficar com a pessoa que eu amo e tal, mas seria uma puta confusão, né? Será que a gente vai ter esse reconhecimento? Porque quando eu falo a memória eu fico meio confuso. Sim, entendi. Eu creio que a gente tem sim o reconhecimento de identidades, acho que você vai reconhecer seus antepassados com toda certeza, você reconhece. Nossa memória não fica desativada nesse ponto. Acho que a gente tem sim um grande reencontro no céu. Agora, quanto a pessoa que... Isso eu gravei um vídeo até, que eu dei o nome, Casados para Sempre. Digamos que você teve três esposas, né? Mas amor, amor, acho que você tem realmente uma vez na vida, de verdade, assim. Aquele amor, assim, de entrega, de se render. Eu creio que se você se encontrar novamente com aquela pessoa, é claro que você vai ter uma afinidade maior com aquela que realmente você amou, para valer, de todo o seu coração, atendimento, né? Eu acho nesse sentido. Mas se continua ou não, não sei, mas certamente a gente se reencontra. Vai dar uma confusão lá em cima, né? O pessoal, às vezes, existe. Vai ser o tipo do programa do João Kleber. O segredo. Conta o segredo aí. Alô. Fala. De férias com o ex-paraíso? Isso, vai ser de férias com o ex-paraíso. O Caio Fábio, quando ele esteve aqui, eu não sei se eu interpretei errado, porque ele fala muito difícil, mas parece que ele falou que ele acredita que o inferno não é eterno. Sim, não é eterno. Eu tenho certeza. Eita. Ela não conseguiu entender isso. Eu não consigo entender. Porque eu sempre achei desproporcional. Por mais que a gente seja um pouco cuzão aqui, porra, é para sempre essa punição. Sim, lógico. Deus é amor, Deus é justo, né? Ele não vai condenar... Vamos por que você viva 70 anos. Aí você cometeu umas presepadas aqui na vida. Deus te condena a eternidade. Quer dizer, 70 anos, né? A regra da eternidade é pífio. Sim. Então, evidentemente, Deus é amor, Deus é justo. Você vai para o inferno e vai passar um período lá proporcional ao que você fez, às atrocidades que você fez. Base bíblica para isso, que é mais fácil. Eu acho que está em 1 Pedro, capítulo 3. Jesus, ele desce no inferno, desce no Hades, para pregar os espíritos em prisão, a Bíblia fala. Então, se ele foi pregar os espíritos em prisão, o libertador não vai lá à toa. Jesus não foi lá no inferno para tripudiar. Aí, ó, vim ver como é que vocês estão, se lascaram, hein? Está quente aí? Não acreditaram em mim. É, pois é. Ele foi para pregar os espíritos em prisão. E aí ele diz ainda quem eram esses espíritos em prisão. Que eram os espíritos da época de Noé, que se rebelaram contra Noé. Então, quando Noé foi fazer a arca, ele falou para a galera, ó, vai ter uma inundação aí, né? Deus está descontente. Essa galera ignorou Noé. Não ligaram. Então, eles se rebelaram contra Noé. Essa galera ficou no inferno. Porque não escutaram a voz de Deus. Não foi só Noé. Enoque também pregou, certamente. Então, toda aquela galera ficou no inferno. Até a época que Jesus vem e desce lá e liberta eles. Então, acabou aquele tempo para eles. Eles colheram uma consequência da ação deles. Mas uma eterna. E o tempo também é relativo, né? Porque a gente conta o tempo com base na rotação, translação da Terra, distância no Sol. Mas o mundo espiritual é outra contagem. Então, não dá para saber quanto tempo eles ficaram exatamente ali. Não vai dizer que ficaram seis mil anos, né? É, quando vê nem existe tempo nessa dimensão. É, não existe tempo. O tempo está aqui. É. Aí é muito difícil de conseguir entender essa prisão no inferno, sendo que o tempo não existe lá. É, exato. É uma coisa temporal. A Bíblia diz que tenta desmembrar um pouco isso para a gente, dizendo que um dia para Deus é como mil anos, e mil anos é como um dia. Pautado no nosso dia terrestre. Para a gente ter um vislumbre que as proporções são bem diferentes. O céu e o inferno são locais de energia? Porque não é um espaço físico, né? São dimensões. Eu entendo como dimensões espirituais. Dimensões espirituais. E cada dimensão vibra numa energia X. É, vibra numa energia X. E, é claro, uma energia ruim, você não vai se sentir bem. Não vou dizer que o inferno é confortável, né? Não tem ar-condicionado. Sim, claro. E aí, no caso da tua energia, vai para essa energia ruim. Isso. Mas o perdão, uma vez que tu está no inferno, tu tem que conseguir entender o que tu fez e... Eu creio que sim. Pedir desculpas. Eu acho que é uma questão de reflexão, sim. Você vai estar ali, você entende o que você está colhendo, você tem ciência daquilo, você se arrepende, né? Você é transformado com aquilo. Eu não creio. Deus não criou o homem para a condenação eterna. Seria demais. O que eu me pergunto é a capacidade dessa energia, desse indivíduo de entender e pedir perdão. Como é que ele vai conseguir entender isso? Qual o risco do cara ficar no inferno e... E não entender? E não perceber nunca. Se a gente pegar na nossa esfera aqui, pegar um cara e prender ele, joga ele na cadeia, ele sabe por que ele está lá. Ele sabe o que ele fez, ele sabe o que ele foi condenado. Aqui no Brasil é meio zoado, né? Mas pega uma prisão que funciona, né? Ele sabe por que ele está lá. Ele vai procurar fazer de tudo para não voltar para lá mais. Tem casos de pessoas que não se arrependem, né? Não se importam com o que fez. Aí elas ficam... É, mas aí tem uns psicopatas aí também, né? Que pega a prisão perpétua, o Charlie Manson da vida aí. Aí eles ficam... Aí para eles o inferno é eterno? Não, também acho que não. Porque ele pegaria uma prisão perpétua na terra, sob o olhar terreno nosso, até a morte dele aqui. Então a gente tem uma limitação de tempo. Até mesmo a prisão perpétua, ela tem um fim na sua morte. Agora Deus não pode estabelecer uma coisa eterna, né? Desde que ele teve, sei lá, uma pessoa que tinha uma perturbação mental. Eu não sei como é que foi. A infância, a conturbada. Tem uma série de variantes aí que a gente não tem capacidade para analisar. Só Deus sabe. Nós não somos justos, nós nem juízes para analisar. Na igreja sempre foi pregado o contrário, que o inferno é eterno. Sim, claro. E tem umas passagens que meio que falam isso, tipo o Tessalonicenses. Eles sofreram a pena de destruição eterna. A separação da presença do Senhor. Quando fala eterno... Pois é. Aí tem muita questão da interpretação. Se você pegar a raiz da palavra, esse eterno... Quer ver um exemplo? Vou pegar outro exemplo que vai ficar mais fácil para entender. Se você pegar o termo na Bíblia e Deus se arrependeu, vai ter muitas vezes. Deus se arrependeu de ter feito homem. Por exemplo, Deus se arrependeu de ter feito homem. Quer dizer, Deus se arrependeu de destruir a cidade de Nínive. Quer dizer, como é que pode um ser onisciente que sabe tudo se arrepender? Então, essa conotação não seria arrepender. Mudou de direção. Mudou de direção porque o homem mudou de direção. O homem se arrependeu. Então, não recai mais sobre ele a ira de Deus, mediante o arrependimento. Da mesma forma, essa questão de eterno. Esse eterno é difícil de a gente mensurar. O que é eterno? É um tempo atemporal. A gente não compreende, não entende. Mas eterno, o pé da letra, empiricamente, para a gente, não. Seria um insulto até à bondade e à justiça de Deus.